TeamControle ou VivoControle? Qual é o melhor? Qual tem os melhores benefícios e muita internet pra você usar redes sociais à vontade? Facilidade no pagamento e serviços digitais exclusivos. Cada um ao seu jeito, o TeamControle e o VivoControle são um dos melhores planos controle atualmente no Brasil. Mas qual será que mais vale a pena contratar? Isso é o que a gente vai te dizer neste vídeo. Mas antes, curta este vídeo e se inscreva em nosso canal para mais conteúdo como este. Oiê, aqui é Glau do Melhor Escolha, o comparador de planos de internet que te ajuda a encontrar as melhores ofertas. Nós vamos contar tudo o que você precisa saber sobre os planos VivoControle e TeamControle, apontando as principais diferenças, benefícios e vantagens de cada um deles. Tem alguma dúvida em relação a algum? Se sim, já fique bem atento aos prós e contras e caso sua dúvida não seja respondida, conta pra gente nos comentários que eu tento responder as suas perguntas, ok? Mas qual será o plano controle mais completo? TeamControle ou VivoControle? E o mais barato? Qual tem mais benefícios? Isso a gente descobre agora. Vamos lá! Qual é o plano controle mais barato? TeamControle ou VivoControle? Vamos então começar falando de valores. Qual será o plano controle mais barato? O da Vivo ou da Team? Pra responder a essa questão, nós vamos fixar um preço máximo de R$ 50,00 e comparar o que cada um dos planos mais baratos de cada uma das operadoras oferece. Aqui, a gente tem um empate. Tanto o plano da Team quanto da Vivo, mais barato é o de 5GB de internet. Qual a diferença que a Team oferece bônus de internet e a Vivo só aceita pagamento no cartão de crédito? Os dois planos têm fidelidade de 12 meses e vem o WhatsApp à vontade. O destaque aqui é pra uma promoção da Team que, além dos bônus de internet, também oferece Facebook, Instagram e Twitter ilimitado nos 3 primeiros meses. Mas, ó, só nos 3 primeiros meses, fique atento a isso, tá? VivoControle ou TeamControle? Qual tem o plano mais completo? Já sabemos que no quesito plano mais barato, as duas empatam. Mas e o mais completo? Quem que leva a melhor? A Team ou a Vivo? Vamos ver. Quando o assunto é internet, a Team leva vantagem, pois oferece uma quantidade maior de bônus de internet do que a Vivo nos planos acima de R$ 60,00. Por exemplo, nos planos de 6GB da Vivo, você leva até 17GB de internet adicional, enquanto que a Team está com uma promoção de planos controle, na qual você ganha até 26GB adicional de internet sem pagar mais nada. Mas como a Team está sempre mudando as suas ofertas, vale a pena você dar um pulo agora no nosso comparador de planos pra ver o que está valendo. E eu aproveito pra dizer que, se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Qual operadora tem o melhor plano controle? Mas e aí? Qual operadora tem o melhor plano controle? A Vivo ou a Team? Pra responder isso, nós vamos recorrer à pesquisa de satisfação e qualidade que é feita anualmente pela Anatel e que reúne as notas atribuídas pelos usuários em quesitos como atendimento, capacidade de resolução de problemas, funcionamento, cobrança, oferta e contratação e, é claro, a satisfação geral dos usuários com os planos. Nos dados mais recentes, divulgados em março de 2021, a Vivo foi a segunda melhor operadora de telefonia móvel pós-paga do Brasil, que é onde os planos controle melhor se encaixam, segundo a Anatel. Ela teve 7,62 de nota. A Team foi a terceira melhor colocada, com 7,5 de nota. As duas só perderam pra Claro, que ficou no topo do ranking, com 7,75. Já nos dados divulgados agora em julho de 2021 pela OpenSignal, uma consultoria que mede a qualidade do sinal de internet 4G no Brasil e no mundo, a Team e a Claro foram as operadoras que tiveram destaques em todos os quesitos, sendo que a Team ficou em primeiro lugar em velocidade para baixar e assistir vídeos e também em disponibilidade de sinal na rede 4G. Se por um lado vale a pena saber como anda esse ranking, por outro é importante ressaltar que o que importa mesmo é se a operadora é boa onde você mora, se o sinal é bom, se os serviços funcionam direitinho, se a sua família e os amigos recomendam os planos. Concorda? E pra comparar esses e os demais planos controle, tanto da Vivo Controle quanto da Team Controle, eu sugiro que você acesse o comparador de planos de celular do Melhor Escolha. Nele, você fica sabendo quais são os planos que estão disponíveis na sua região e fica por dentro de todas as informações que vão te levar a fazer, sem dúvida, a melhor escolha. E por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de acessar o comparador de planos de celular do Melhor Escolha e ver quais são as melhores ofertas disponíveis para você assinar. Se ainda ficou alguma dúvida ou se você quiser falar sobre a sua experiência com os planos Team Controle e Vivo Controle, é só contar pra gente aqui nos comentários. Dá um like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, tá bem? Obrigada e até a próxima!